Lindo, e eu me sinto enfeitiçada, yeah, com o perigo Seu olhar é simplesmente lindo, mas também não diz mais nada, yeah Amigos bonitos, e então, quero achar você, depois, me embora Sem que, sem que, eu sou, sim Basta o olhar pra você, e eu me sinto enfeitiçada, yeah, correndo o perigo Seu olhar é simplesmente lindo, mas também não diz mais nada, yeah Lindo, e eu me sinto enfeitiçada, yeah, correndo o perigo E eu me sinto enfeitiçada, eu me sinto enfeitiçada, yeah, correndo o perigo E eu me sinto enfeitiçada, eu me sinto enfeitiçada, eu me sinto enfeitiçada, yeah, correndo o perigo E eu me sinto enfeitiçada, eu me sinto enfeitiçada, eu me sinto enfeitiçada, yeah, correndo o perigo E eu me sinto enfeitiçada, eu me sinto enfeitiçada, yeah, correndo o perigo